Música Feche os olhos Você não pode viajar no tempo Mas os seus pensamentos podem Sem pressa Respirando longamente Concentre-se em seus pensamentos que estão no futuro E traga-os de volta ao presente Agora, mais uma vez Sem pressa Direcione o foco para os seus pensamentos que estão no passado E também traga-os para o momento atual Inspire Expire Pronto Finalmente você e seus pensamentos estão no mesmo tempo E no mesmo lugar No único tempo e lugar Onde a vida de fato acontece Se você tentar olhar para o futuro Ele se modifica por conta própria Mas se agir diretamente no presente Você consegue interferir nas mudanças do futuro O passado Que parece cristalino e imutável Também não é absoluto Seu modo de agir no presente Pode modificar sua percepção sobre o passado E isso é transformador O espaço-tempo é sempre aqui E agora Este é o único momento e lugar Em que você pode assumir o comando Tempo e lugar Em que todas as possibilidades estão disponíveis Todo o resto decorre do que acontecer no aqui e agora O melhor que o universo pode lhe oferecer Está dentro de você Em silêncio, som e harmonia Assim seja Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau.